Olá amiguinho, tudo bem? Hoje nós vamos aprender o que é tartaruga, jabuti e cagado. Olha só, essa daí é uma tartaruga. Viu só? Que legal! Agora olha a diferença. Esse é um cagado. Presta bem atenção como ele é diferente. Olha lá. Agora, agora, por último e não menos importante, o jabuti. Dá uma olhadinha no jabuti. Tem diferença sim, olha lá. Viu só que legal? Muita gente chama as três de tartaruga, mas cada uma tem sua definição própria. Dá uma pesquisada, vê direitinho e se informe, beleza? Clique no joinha, ative o sininho e se inscreva no canal. Abraço amiguinho. Até mais.